Vem crocodilo pra cima da galera A maior pressão sonora do planeta Crocodilo é o som que você respeita Se cair na boquinha do animal Vai tomar dentada até passar mal Chegou o doidinho, pressão detonando Patrões e Marlon Beach e o Neto no comando Chama o animal que ele vem Chama o animal que ele vem Vem crocodilo pra cima da galera Vem crocodilo pra cima da galera Vem crocodilo pra cima da galera Dário Rocha A maior pressão sonora do planeta Crocodilo é o som que você respeita Se cair na boquinha do animal Vai tomar dentada até passar mal Chegou o doidinho, pressão detonando Patrões e Marlon Beach e o Neto no comando Chama o animal que ele vem Chama o animal que ele vem Vem crocodilo pra cima da galera 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 Vem Claudio pra cima da galera Vem crocodilo pra cima da galera Vem colega o animal que ele vem Chama o animal que ele vem Não vai correr